Gira na terra e no ar Quem manda lá no céu é o senhor, sua espada é o amor, sua espada é o amor Quem manda aqui a nossa alegria e a fé que nos guia, faz a gente festejar Oh lemba, eu malemba, lemba de lemba lemba, oh lemba eu malemba Oh lemba eu malemba, lemba de lemba lemba, oh lemba eu malemba Lemba de lemba lemba Ganga e ao banda, chegou ganga e ao banda, mandou ganga e ao banda, é senhor ganga e ao banda, é amor Ganga e ao banda, chegou ganga e ao banda, mandou ganga e ao banda, é senhor ganga e ao banda, é amor Quem manda lá no céu é o senhor, sua espada é o amor, sua espada é o amor Quem manda aqui a nossa alegria e a fé que nos guia, faz a gente festejar Oh lemba eu malemba, lemba de lemba lemba, oh lemba eu malemba Gira na terra e no ar, dono do axé e do gunga Mão de pilão, traz calmaria, paz e sabedoria Tem canjica no iba e papabá É sexta-feira, branca é o dia, bota o inhame na bacia Ferve a alegria com araça, faz mingau de coco e a caça, bem só meu pai Quem manda lá no céu é o senhor, sua espada é o amor, sua espada é o amor Quem manda aqui é a nossa alegria e a fé que nos guia Faz a gente festejar, ô lemba, eu malemba Lemba de lemba, lemba, ô lemba, eu malemba Lemba de lemba, lemba, ô lemba, eu malemba Lemba de lemba, lemba, ô lemba, eu malemba Lemba de lemba, lemba Gangaiobanda, chegou, gangaiobanda Mandou, gangaiobanda, é senhor Gangaiobanda, é amor Gangaiobanda, chegou, gangaiobanda Mandou, gangaiobanda, é senhor Gangaiobanda, é amor Quem manda lá no céu é o Senhor Sua espada é o amor, sua espada é o amor Quem manda é que a nossa alegria e a fé que nos guia Faz assim festejar, ô limba, eu malimba Limba, te lê, 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 malimba